Malvadão, uuuh Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Uuuh Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uuuh Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Uuuh Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Tô sem merda com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente ainda tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia, eu tô do a cem porcento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uuuh Cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Uuuh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito O que no marimono te mordeu Essa bunda de fermento Da hora minha mente fez o puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Tchau Tchau